Música Sério que está gravando, cachorro? Fala meninos e maninhas, aqui quem fala é o Matheus do canal Teuzinho TM E bom, neste vídeo aqui eu trago pra vocês a nova cópia do Resident Evil 4 para Android Que saiu recentemente aí pessoal Basicamente pra quem não me conhece, meu canal é o Teuzinho TM E ele vai estar aí na descrição e aproveita e dá aquela moralzinha lá Vê os vídeos e dê like lá e se inscreva pessoal Basicamente estou participando aqui no canal VM Game Droid E ele recentemente ficou doente né, está doente da garganta E está se sentindo muito mal e ele vai estar podendo gravar vídeos aqui pra vocês pessoal Bom, voltamos ao vídeo aqui O Resident Evil 4 ele foi criado recentemente pelo criador É uma nova cópia pessoal, é um fanpage, eu acho que é fanpage É um fanpage que fez a nova cópia aí do Resident Evil 4 Bom, como vocês podem ver aí na gameplay, está super lindo As texturas estão super HD, tem sombras pessoal E basicamente vamos ser sinceros aqui Está melhor daquela versão passada aí do Resident Evil 4 Aquela lá é tipo, ela não está em português, como se diz, legendado Essa aqui eu acho que está pelo menos em inglês pessoal E está linda, está muito realista, tem muitas sombras pessoal E com certeza vai estar rodando aí no seu Moto G1, Moto G2 E sucessivamente em outros celulares aí pessoal Basicamente você vai estar baixando bem nevinho mesmo E vai estar aí na descrição do vídeo E o criador também vai estar aí na descrição do vídeo Basicamente você pode dar aquela moralzinha no canal dele No meu canal e pode se inscrever aí no canal VM Game Droid E ele está muito ruim da garganta pessoal Hashtag MelhorasVM aí E é isso, eu espero que você tenha gostado E se você gostou, dê seu like, compartilhe com seus amigos E é isso, e fui!